Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Joana saiu com suas amigas para uma balada. Lá, ela pediu um coquetel, que foi servido em uma taça no formato de um cone circular reto. Ao deixar a taça repousar em uma superfície plana por alguns instantes, ela constatou que a bebida dentro da taça tinha a forma de um cone com 6 cm de altura e 2 cm de raio. Figura A. Essa figura que a gente observa bem aqui. Depois de dois goles, ao deixar a taça em repouso novamente, constatou que o restante da bebida na taça tinha o formato de um cone com 3 cm de altura. Figura B. Ok! O volume de bebida restante na taça após os dois primeiros goles corresponde a que porcentagem do volume inicial de bebida? Aí você tem os itens. Muito bem, amigos! Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem, amigos! O enunciado é bastante direto. Ele diz aqui. O volume de bebida restante na taça após os dois primeiros goles corresponde a que porcentagem do volume inicial de bebida? Bom, você vai comparar o volume final, que é o volume restante, com o volume inicial. A gente pode fazer isso escrevendo essa fração. E a gente vai expressar essa razão aqui na forma de porcentagem no final. Eu vou te dizer, fazer isso é muito fácil, porque a gente já conhece alguns valores lineares associados ao volume final e ao volume inicial. A gente tem aqui a altura final e a gente tem aqui a altura inicial, que eu vou indicar por HF e HI. Então, o volume final está para o volume inicial, assim como a altura final está para a altura inicial, só que ao cubo. Pronto! Aqui é importante que eu diga que nós estamos lidando com sólidos semelhantes. Esses dois cones são semelhantes, por isso vale essa relação. Com essa relação aqui, a gente resolve tudo. Veja só. O volume final, eu quero saber a sua comparação com o volume inicial. Não precisa de muita fórmula, não. Então, veja só. A altura final é de 3 centímetros, coloco 3 aqui. A altura inicial é de 6 centímetros, coloco 6 aqui. Aí é só escrever essa fração só aqui ao cubo. Agora, veja só. Essa fração pode ser simplificada, você percebeu isso? Tanto o 3 como o 6 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, fica 1 meio elevado a 3. Isso é muito fácil, porque 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é o mesmo que 8. Então, o volume final está para o volume inicial, assim como 1 está para 8. E 1 dividido por 8, eu vou te dizer, é 0,125. Para escrever isso aqui na forma de porcentagem, eu pego a vírgula e desloco duas casas para a direita. Então, eu vou ter aqui 12,5%. Fácil desse jeito, não precisa de muita conta, né? Então, o volume final corresponde a 12,5% do volume inicial. O item correto é o item D de dado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho